Síndico de condomínio pede expulsão de morador que espancou faxineira na Praia do Canto. A mulher levou socos e chutes até desmaiar. Padre vira alvo de bandidos em Cariacica. O religioso teve o carro levado na frente da igreja onde celebra missas. Casal tem carro roubado na porta de condomínio na serra. Nem mesmo um bebê de colo foi poupado das ameaças do criminoso. Idoso de 72 anos é apontado como líder de quadrilha de estelionatários. Ele e um comparsa foram presos depois de sacar 10 mil reais. Bandidos roubam carro e na fuga capotam com o veículo. Mesmo machucados, eles correram para não serem alcançados pela polícia. Mineira fez da paixão pelo mar um negócio de sucesso. A Tamires estaciona o Fusca nas praias capixabas e vende os biquínis que fabrica. Vilões ou mocinhos, especialista alerta para o uso de ar-condicionado e ventilador nesse verão. Você vai aprender como usar os aparelhos de forma correta e não pegar um resfriado. E o movimento na rodoviária de Vitória por causa do feriado de Réveillon. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Quero desejar a vocês todos um feliz ano novo. Paz e felicidade. Um feliz próximo ano novo a todos. Que Deus abençoe o coração de cada um. Apesar que nós estamos nessa crise brava aí, mas Deus vai abençoar. Vai tudo mudar. Vai mudar a vida de cada um aqui. Boa noite. Síndico de prédio pede a expulsão de um morador que espancou faxineira. As câmeras registraram a covardia do criminoso. Um estudante de direito. No fim da manhã, a zeladora Creonice dos Santos, de 43 anos, recebeu alta do hospital. Ela também prestou depoimento na Delegacia Regional de Vitória. Mesmo ferida, ela aparenta estar bem. E ao entrar na viatura da polícia, caminha e conversa tranquilamente. Mas na tarde desta quinta-feira, ela foi vítima de extrema brutalidade. A zeladora foi espancada por um morador do condomínio em que trabalha, na Praia do Canto, em Vitória. O homem de camisa amarela é um estudante de direito de 31 anos. Ele dá vários socos na cabeça da vítima e ela acaba desmaiando. Depois, dá muitos chutes, quase todos na cabeça. Repare que nenhum dos cinco homens que chegam ao local fazem absolutamente nada para evitar as agressões. Quando uma outra funcionária do condomínio viu as cenas pelo monitor da portaria, entrou em desespero. Chegou a pensar que a colega de trabalho estava morta. Quando eu olhei, ela já estava caída, desmaiada. Eu achei que ela estava morta. Eu comecei a gritar, Juarez, ele matou ela. Ela está morta, Juarez. Ela não se mexe. Olha, ela olhava pela câmera toda hora e via que ela não se mexia. O agressor é Bertrand Aron. As câmeras do prédio também registram a chegada dele na garagem minutos antes de agredir a zeladora. Ele estaciona o carro com dificuldade e depois vai cambaleando em direção ao elevador. Bertrand desmaia, bate a cabeça no chão e parece ter convulsões. A zeladora chega, tenta ajudar e daí começa a ser agredida. Bertrand foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Bertrand também disse à polícia que faz uso de medicação controlada. Diante das câmeras, preferiu o silêncio. Bertrand está preso. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio e porte ilegal de drogas. Isso porque a polícia encontrou 13 pinos de cocaína no carro, além de latas de cerveja vazias. O porteiro diz que Bertrand é muito educado e até brincalhão. Costuma ser uma pessoa boa, sempre entra aqui na portaria brincando com a gente. O jeito dele, eu não esperava de fazer isso não com a menina não. De jeito nenhum, coitado. O síndico do prédio escreveu um documento pedindo a expulsão de Bertrand do condomínio. Ontem à noite mesmo, eu pedi à administração para fazer uma carta de expulsão, tirando ele do condomínio, para a gente enviar para o proprietário, que já foi síndico do prédio, diga-se de passagem. Hoje ele não mora lá mais, mas o apartamento é dele. Hoje ele mora fora, mora em outro prédio. Mas ontem mesmo eu liguei para ele, conversei com ele. É uma pessoa que tem uma ótima amizade com ele. E eu já falei com ele, a carta já está pronta, eu vou entregar ele hoje. Porque não tem como a gente manter uma pessoa dessa convivendo no condomínio com a gente. Se ele pega uma criança naquela hora ali, ele matava. É um negócio, tem idosos, tem jovens, tem crianças ali. Então é uma situação muito complicada para a gente. Mesmo não tendo histórico violento, os moradores estão revoltados e com medo da atitude do estudante de direito. Ele era uma pessoa normal, cara agradável. Eu não era de ficar com brincadeira boba, conversa, fiada com ninguém. Era um cara normal, uma pessoa que sempre foi um bom vizinho, vamos dizer assim. Como condomínio, nunca me deu problema, muito pelo contrário. Então eu fiquei super surpreso, como todos, e assustado com a situação, com a reação dele. Quem não fica, né? O agressor continua preso. Padre tem carro roubado quando chegava para celebrar uma missa. O crime aconteceu na frente de uma igreja. Ele achou que tudo fosse uma brincadeira de algum morador da comunidade onde é padre, em São Francisco Cariacica. Celso Porto Nogueira, de 47 anos, foi rendido por um homem armado, que roubou o carro onde estava, um Cobalt prata, de placa ODN 5288. Eu olhei e vi o desconhecido, sério, com um porte agressivo, me apressando muito para sair do carro. Aí me caiu a ficha, né? Um assalto sendo assaltado. Começou a dizer aqueles palavrões, mas para me apressar, né? Falando, assim, mostrando a impaciência dele. O padre estava estacionado aqui, em frente à igreja. Ele programava o GPS quando o bandido abriu a porta do veículo e anunciou o assalto. Recém-chegado na paróquia de São Francisco de Assis, ele celebra missas no local há dois meses. Mesmo já estando há dois anos trabalhando no Espírito Santo, ele diz que nunca presenciou um assalto. Antes de vir para o Estado, todo mundo me dizia, mas você vai morar no Espírito Santo, em Vitória, aquilo ali é um lugar violento, é o lugar de maior criminalidade no Brasil, de maior índice de homicídios no Brasil. Eu não acreditei muito nessa fama e também continuo apostando por dias melhores, né? A onda de crimes na região é grande, segundo moradores antigos. Esse pedreiro de 57 anos não quis ser identificado e disse estar com medo de viver no bairro. Ele denuncia que a pracinha onde era lazer das crianças, hoje se tornou abrigo para usuários de drogas. Dentro desse mês já tem três carros roubados, um na quarta-feira e outro, ontem, do padre aqui, semana passada aqui no final da rua também. Quando a polícia passa, ele fica quietinho. Depois começa a juntar o grupinho, chega um, dois, depois chega a moto, vai encostando. Então fica muito difícil. Mesmo ainda com as imagens do assalto na cabeça, Padre Celso afirma que perdoa o bandido que roubou o carro. Ele ainda aconselha as pessoas a saírem do mundo do crime. Claro, claro que perdoa. Alguém me perguntou se ele fosse se confessar comigo, se eu perdoaria. Eu disse assim, eu perdoaria, mas como bom confessor eu teria que dizer para ele, você tem que devolver aquilo que você roubou. Gostaria de dizer para ele, para todas as pessoas que estão nesse caminho do crime, que aumentou tanto nesses tempos de crise do Brasil, não perder a esperança, voltar para o bom caminho que sempre compensa mais. A Polícia Militar informou que o policiamento na região é realizado 24 horas. Quanto aos usuários de drogas que ficam na pracinha, a Prefeitura disse que realiza trabalho de abordagem de rua diariamente. E na Serra, um crime parecido. O bandido rouba carro, só que na porta de um condomínio. Até um bebê de colo foi ameaçado pelo criminoso. A câmera do condomínio registrou a ação. Um homem passa pelo local e vê que o carro está aberto. Dentro estão um casal e a filha deles um bebê de colo. O criminoso volta, manda todo mundo sair e leva o veículo. As vítimas ficam apavoradas e pedem ajuda ao porteiro. O crime aconteceu na Avenida Norte Sul, em Laranjeiras, na Serra, e até agora o veículo não foi localizado. A todo o pessoal da Tribuna, a Ingrid, a Débora, o Torine, eles sempre marcando presença por esse município tão maravilhoso que muitos deveriam dar mais valor. Um beijo a todos e feliz ano novo para todo o povo de Cariacica, minha família e a todo o povo da TV Tribuna. Nesse calor que está fazendo, o ventilador é um grande aliado, não é mesmo? O ar-condicionado, então, nem se fala. Mas você sabia que esses dois aparelhos podem ser os grandes vilões do verão? Entendo o porquê agora. Cristiane é mãe do João e do Vitor, de 3 e 5 anos de idade. Ela é do tipo daquelas que são protetoras. Sempre atenta para caso apareça algum sintoma de resfriado, ela já usa todas as receitas guardadas na manga, preparada para espantar a gripe. Olha o essencial de eucalipto, olha o essencial de hortelã, de lavanda, para estar sempre eles, faço eles dar aquele cheirinho, né? Umas três, quatro vezes por dia, dependendo de como vai desenvolvendo essa gripe ou a congestão. Os meninos têm saúde para dar e vender, uma energia que não acaba fácil. Sempre quando vão à praia e voltam para casa, acabam entrando na piscina e ficam algumas horinhas a mais. Cristiane monitora até a temperatura da água. Estar na piscina a hora que está calor, esperar esquentar o corpinho, depois sair, não pegar corrente de vento. Eu não deixo ficar com água quente. Sempre água morninha, para frio, para não ter esse impacto. Embora sejam dois aliados para aliviar o calor, o ar-condicionado e o ventilador também podem ser vilões no verão. O especialista alerta que colocar o ar-condicionado abaixo dos 23 graus é um perigo. Um ar-condicionado abaixo de 23 graus, ele resseca as mucosas e provoca irritação nas mucosas. Isso facilita a penetração de vírus e ir atrás dos vírus bactérias. E aí, por isso que nós estamos vendo cada vez mais uma incidência maior de gripes, de resfriados e de infecções de vias aéreas. Alguns cuidados que a Cristiane tem com o João e o Vitor são lembrados pelo pneumologista. Ele reforça os cuidados, principalmente com os pequenos. O equipamento está limpo sempre. O ambiente em que você vive, em que você vai ligar um ventilador, um ar-condicionado, também deve estar limpo, sem poeiras, sem ácaros. Porque senão, o ventilador, por exemplo, ele fica espalhando o acro, levantando poeira no ambiente. E isso, certamente, vai provocar irritação no aparelho respiratório das pessoas. Nós temos que prestar atenção, e as mães principalmente, prestar atenção nas crianças. As crianças que estão insoladas, que vão para o sol, que depois vão para o ar-condicionado em baixa temperatura, depois que voltam para o sol novamente. E aí, então, estão susceptíveis a essas infecções respiratórias. E se tem feriado, tem rodoviária lotada. O repórter Luciano Rossetti e o cinegrafista Cícero Delfino estiveram por lá hoje à tarde e descobriram os principais destinos dos passageiros. Pois é, Marcele, são cerca de 11 mil passageiros embarcando diariamente daqui da rodoviária de Vitória, nesse feriadão. Para isso, 550 ônibus, mais 350 extras. Vou falar com o pessoal aqui que está indo para o interior do estado, que é um dos destinos mais procurados aqui. Amiga, tudo bem? Boa tarde. Vai para onde? Boa tarde. Boa esperança. Visita aparente. É, por causa da minha mãe e minha filha. Vai passar esse fim de semana lá, né? Esse e o outro também, se Deus quiser. Ah, vai emendar direto? Se Deus quiser. Vai para onde, amiga? João Neiva. João Neiva? Isso. Parente, amigo? Sogra. Para a casa da sogra. A sogra mora lá? Sim. Mas lá da bolsa tem bastante coisa aqui, hein? Está levando uma mudança junto. Não, que isso. Não vou mudar não. Vou e voltar. E vocês estão indo para lá também? Como é que está? Estão indo para onde? São Gabriel da Palha. São Gabriel da Palha? Longe, hein? É, bastante longe. Um pouquinho. E aqui está indo a família toda também, né? É. Minha esposa, minha sobrinha e tudo mais. Estão indo para a minha terra. Pois é, e é nesse climão todo aqui de viagem, de expectativa para ver a família e com a rodoviária cheia que a gente encerra a nossa matéria por aqui. Luciano Rosetti para o Tribuna Notícias, segunda edição. Estelionatários são presos ao saírem de uma agência bancária. Eles tinham acabado de fazer um empréstimo de 10 mil reais. Um idoso é apontado como líder do esquema. Os dois estelionatários foram presos ontem em Linhares. Alessandro Adão de Almeida, de 32 anos, e Reginaldo Gabriel Dias, de 72, foram flagrados saindo de um banco, onde tinham acabado de sacar 10 mil reais. Esse dinheiro era referente ao empréstimo que os dois fizeram. A dupla vinha sendo monitorada há alguns meses. Após investigações, a polícia descobriu que os dois planejavam dar um golpe numa agência bancária que fica no centro de Linhares. Eles usavam documentos falsos para cometer os crimes. No momento da abordagem, o dinheiro estava com o Reginaldo. E segundo a polícia, o idoso era quem solicitava os empréstimos para não levantar suspeitas. E o senhor Reginaldo atuava como frontispício da fraude. Ele se apresentava na agência para viabilizar a aquisição da vantagem devida. Por conta das condições dele, é um senhor de 72 anos de idade, e eles acreditavam que isso poderia dar um ar de legitimidade para o negócio e disfarçar de forma relativa a desconfiança da agência na prática que estava sendo custando isso. A polícia acredita que Reginaldo era líder do esquema. Já Alessandro, o comparsa, tinha a função de fazer os documentos falsos. Na casa do estelionatário, onde aconteciam as falsificações, os policiais apreenderam muita coisa. Carteiras de identidades com nomes diferentes, máquinas e cartões de crédito, talões de cheques, títulos eleitorais e várias fotos para serem colocadas nos documentos. A polícia investiga agora a participação de um terceiro envolvido no esquema. Os criminosos foram autuados por estelionato, uso de documento falso e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Vamos mudar de assunto agora? Ela é jovem, empreendedora e criativa. A Tamires fabrica e vende biquínis na beira do mar e no Fusca do namorado. E tem ainda a versão biquíni picolé, tá? Não entendeu nada? Felipe Chicarino e Bruno Passos te explicam. Antes das oito da manhã, pá! O Fuscão invocado e conversível estaciona na Praia da Costa, em Vila Velha. Mas calma, se engana quem pensa que o casal vai curtir o sol e o mar. Nananina não, aqui é trabalho, meu filho. Rapidamente o Fusca se transforma numa loja itinerante. Até o Capu recebe o produto destaque, os biquínis da Tamires. A moça veio de BH. Mas peraí, se em Minas não tem praia, como que surgiu o amor por esse tipo de peça? Eu era uma mineira que gostava muito de praia, vivia, apesar de morar no meu horizonte, vivia na praia. E eu sempre queria comprar coisas que não existiam. Tudo que eu queria, não tinha. Eu falei, gente, não é possível, deve ter mais gente na mesma situação que eu. Vou fazer dois modelos de biquíni pra ver se dá certo. E aí tem dado certo, já são três anos e há um ano e meio eu mudei pro Espírito Santo. Aí tomou forma mesmo. E a maior parte da produção dos biquínis passa pelas mãos da Tamires. Acreditem, ela trocou o curso de Medicina Veterinária em uma universidade federal para cuidar do próprio negócio. Arguei a UFMG quando eu tive que escolher, porque estava exigindo muito e não dava mais, era uma coisa ou outra. Aí eu escolhi os biquínis e tô feliz. O Fusca é do noivo dela e funciona como uma estratégia de marketing. O veículo atrai os homens e o biquíni, as mulheres. E funciona, viu? Gostou do biquíni ou não? Não, eu gostei do carro. Tô desconforto que isso é marketing dela. É marketing, é. E dá certo, né? Eu acredito que sim. E a estratégia para atingir os clientes não para por aí. Quer ver só? Rapaz, tem picolé de que aí? Ô, Felipe, aqui não vende picolé não, meu irmão. Aqui a gente vende biquíni. Como assim? Mas esse carrinho é de picolé. Não, não, mas aqui a gente botou biquíni para... Não vende flocos de limão, de abacaxi com coco, abacaxi com abóbora. De abacaxi somente esse aqui, Felipe. Ó, abacaxi, biquíni, picolé não. Tamires e Rafa aproveitam o verão juntos e trabalhando. O Fuscão roda pelas praias da Grande Vitória. Nos próximos dias, o destino da loja de biquíni sobre rodas é Guarapari. A moça de BH aprendeu nos últimos meses que empreender é praticamente um varal de oportunidades. Quando você resolve empreender, você não tem férias, você não tem feriado, não tem verão, não tem nada. Eu trabalho muito o ano inteiro e isso aqui é o ápice do meu trabalho, assim. Que é quando eu consigo colocar todas as minhas criações na rua mesmo e eu tenho um resultado muito legal. Felicidade no próximo ano novo e assim Deus ilumina e dá paz e alegria, assim. Que nós todos levamos na união de Deus, como a formiguinha trabalhando e assim é nós no Brasil, na força. Por mais que esteja difícil a vida, nós nunca podemos perder a esperança. Saber que há um Deus muito grande e que a fé e a esperança faz parte de nossas vidas. Um feliz ano novo com muita paz, muita alegria no coração. Esperamos que em 2017 seja só de bênção. A seguir, bandidos roubam carro e na fuga sofrem acidente. A gente volta rapidinho. Bandidos roubam carro na serra e na fuga sofrem acidente. Três bandidos participaram do assalto que aconteceu em Porto Canoa. Eles fugiram em alta velocidade pela principal avenida do bairro e acabaram capotando ao passarem por um quebra-mola. Mesmo com ferimentos pelo corpo, os criminosos fugiram. Dentro do veículo, uma arma de brinquedo foi encontrada. A polícia investiga o caso. E a gente fica por aqui, mas eu te espero amanhã, meio dia e meia, no Tribuna Notícias, primeira edição e à noite também no TN2. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri